Há muitos anos atrás, eu tinha dúvida se isso que eu fazia aqui ia dar certo. Tinha horas que eu ficava pensando que se eu tava no caminho certo, se eu deixar de fazer todas as coisas que eu tinha pra fazer na época relacionada a viver a vida, eu estaria perdendo a vida, no caso de viver, ou estaria plantando algo? E aí, com o tempo, as respostas começaram a vir, né? Por que que eu tô te dizendo isso? Dez anos atrás eu fazia isso aqui do que eu tô fazendo, do mesmo jeito que eu tô aqui agora. E se você perguntar pra mim se eu me arrependo de alguma coisa, eu não me arrependo de nada, absolutamente. Então, talvez eu tivesse me arrependido só se eu não tivesse tentado. Por mais que às vezes você tenha dúvidas daquilo que você vive, a dúvida ela é comum. A dúvida é algo que você tem que ter junto com você, mas no fundo, no fundo, você sabe o que é o melhor. E quando você sabe o que é o melhor e você acredita, é inevitável não dar certo. É impossível não dar certo. Porque você acredita tanto, tanto, tanto naquilo e você vai passando por tantas, tantas, tantas coisas que chega um momento que as respostas, elas vêm. Vêm em uma força, em uma força maior que acaba tudo tendo ligação. Você tá aqui, novamente, naquilo que você começou, naquilo que você faz, naquilo que você se dedica. Então, eu me arrependeria se eu não fizesse algo, se eu não tivesse tentado algo, se eu não tivesse errado diversas vezes. Eu errei diversas vezes. Mas eu aprendi. Eu aprendi. Eu sempre corri atrás. Eu sempre fui exatamente contra tudo aquilo que mandavam. Eu ia contra. Porque é o que tinha na minha cabeça. Mesmo as pessoas esperando de você, só um negocinho para você fazer merda para te derrubar. Porque isso tem na vida de todo mundo. Você faz mil coisas boas e faz uma cagadinha. Você é um filho da puta. É normal. Mas nada vai te parar. Nada vai te parar quando você quer. Então, vai para cima. E vai para cima. Por mais que você, às vezes, tenha dúvida, que é o que eu estou te dizendo, você tem que saber lidar com ela e acreditar. E o tempo passa, né? Não para, não. Mas, eu só agradeço. Todas as vezes que eu olho para as minhas marmitas, as pessoas perguntam, mano, você come toda a mesma coisa. Você posta toda hora a mesma coisa. Você fala da mesma coisa. É a minha vida, velho. É a minha vida. E tudo que eu tenho ao meu redor, foi isso aqui que me deu. a minha comida. Graças a Deus, o necessário. E meus treinos. E minha disciplina. E minha vontade. E meus erros. Todos os detalhes foram importantes. E eu continuo aqui. Firme e forte. Guerreiro de fé.